Eu disse aos irmãos que eu não acredito na obra do acaso e é verdade, eu acredito nos planos de Deus, nos projetos de Deus, na vontade soberana de Deus. E se você veio hoje aqui, nesta tarde, é porque Deus quer falar contigo, Deus quer ouvir o teu clamor, a tua prece, a tua súplica, clame ao Senhor e Ele te responderá, aleluia. E Deus respondeu Ana, Deus repreendeu aquela esterilidade, sabe qual é o nome do primeiro filho de Ana? Samuel, que significa, eu o pedi ao Senhor. Jesus diz, pedi, pedi e dá-se-vos a ar. Peça ao Senhor, meu irmão, peça ao Senhor, minha irmã, clame ao Senhor e você obterá a resposta do Senhor, a resposta de Deus, a resposta do glorioso Espírito Santo, sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a paz, glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, no evangelho, de São Lucas, no capítulo 1º e no versículo 37, porque para Deus, nada é impossível, aleluia. No evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 18 e no versículo 27, está escrito, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Se tu creres, minha irmã, meu irmão, tu irás receber a resposta de Deus, a resposta de Deus, a resposta de Deus sobre a sua vida, aleluia. Se você crer, levanta as tuas mãos e dê um brado de vitória para Jesus. Oh glória a Deus, Ana buscou os seus sonhos, ela clamou pelos seus sonhos, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive e reina, eu sei que o meu Deus é forte, eu sei que o meu Deus, quando Moisés clamou, ele abriu o mar vermelho, aleluia. E ele quer abrir o mar para você também, é só você clamar, meu irmão, é só você clamar, meu irmão, e ele irá te responder com vitória, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz também, a Bíblia nos diz também, sobre Ezequias, estava desenganado, uma enfermidade mortal, estava à beira da morte, mas ele clamou ao Senhor, oh aleluia. Ezequias, profeta Isaías, chegou para o rei Ezequias, e diz, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que palavra, Ezequias se virou e clamou a Deus, clama meu irmão, clama minha irmã, o clamor do rei Ezequias, comoveu o coração do nosso Deus, comoveu o coração do nosso Deus, clama meu irmão, clama minha irmã, que o teu clamor, irá comover o coração de Deus, aleluia. Ezequias, Ezequias clamou, ah Senhor, peço-te, lembra-te agora, de que andei, diante de ti, em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo, oh, e Deus mandou o profeta, volta lá, volta lá, Ezequias, Isaías, volta lá, meu profeta, volta lá, Isaías, porque eu ouvi, o clamor do meu servo, e eu estou acrescentando, mais quinze anos de vida, oh, glória a Deus, meus irmãos, Ele quer nos responder, Ele quer nos responder, é só você clamar, clame ao Senhor, clame pela tua enfermidade, clame pela tua família, clame pelos teus milagres, e Ele o fará sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Jesus. Uma certa feita, eu, eu me lembro de mim, do meu irmão Alexandre e do Geninho, nós tínhamos recém gravado o Grupo Paz, estávamos indo para o Rio de Janeiro, para louvar a Deus, chovendo, naquela época nós tínhamos emprestado o carro do meu pai, o Monza, e chovendo bastante, e o Geninho dirigindo, e numa curva, o Alexandre, gritou, meu irmão Alexandre, porque tinha um carro que tinha entrado na curva e tinha rodado, estava batendo, sabe, um vectra branco, e o Alexandre gritou, e o Geninho, e o Geninho pisou no freio, ele estava a 120 km por hora, numa curva, pista molhada, o carro começou a derrapar, irmãos, e eu estava no banco de trás, do lado direito, eu grudei, segurei as mãos, e o carro começou a virar de lado, e aquele vectra branco, estava vindo na minha direção, e abatei em cheio em mim, e o meu irmão Alexandre clamou, mas coisas de segundo, ele clamou novamente, e ele disse assim, o sangue de Jesus tem poder, irmãos, nós sentimos, como algo batesse em cima do carro, virasse o carro, e empurrasse o carro, na direção certa, ele nos deu o livramento, a resposta foi o livramento, aleluia, clame ao Senhor, meu irmão, clame ao Senhor, meu irmão, porque ele tem a resposta certa, para a sua vida, ele tem a resposta, que você ameja, em o nome de Jesus Cristo, ele quer te responder, ele quer falar contigo, clame ao Senhor, pastor, mas eu estou desenganado, clame ao Senhor, eu estou desempregado, pastor, clame ao Senhor, ele irá abrir a porta, ele já abriu a porta, grande e eficaz, sobre a sua vida, sobre a sua família, glória, glória a Deus, quem crê que ele irá nos responder, levanta as mãos, e dê glórias, e dê glórias, e dê glórias, e dê glórias, aleluia, não pare de clamar, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de clamar, se você quiser, receber, a resposta de Deus, não pare, em nome de Jesus, aleluia, a calúnia, não parou o clamor de José, a cova, não parou o clamor de Daniel, a fornalha, não parou o clamor dos jovens hebreus, a rejeição, não parou o clamor de Davi, a frustração, não parou o clamor de Jó, a prisão, não parou o clamor de Paulo e Silas, se a igreja orar, se a igreja orar, os milagres de Deus, irão acontecer, quando o apóstolo Pedro, estava encarcerado, a igreja estava, em constante clamor, em oração, e Deus enviou um anjo, para libertar o apóstolo Pedro, foi a resposta de Deus, Oh meus irmãos, vamos continuar, clamando, esperando a resposta de Deus, e Ele irá nos responder, aqui e agora, se você crer, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, aleluia, a humilhação, não parou o clamor de Ano, o desprezo, não parou a mulher, ao clamor da mulher, do fluxo de sangue, e os profetas de Baal, não pararam o clamor de Elias, não deixe que nada pare o clamor, o teu clamor, clama a mim, meu filho, e eu irei te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes, e firmes, que não sabes, em outras palavras, eu irei te surpreender, eu tenho surpresas para ti, oh glória a Deus, se você crer nesta palavra gloriosa, se coloque de pé, clamando a Deus, e adorando a Deus,